Agora a gente tem dado continuidade para a gente começar na Série D, tive a oportunidade de entrar e estou ajudando bem aqui junto com o Joias. Mas o bom desempenho da nossa equipe na defesa não depende só de mim e do Joias, mas de todo o alenco. Rafael, como é que estão as expectativas? Como é que vocês estão se preparando para o jogo de amanhã contra o Céu? A gente sabe que é um jogo difícil, não vai ser fácil como todos pensam, como foi no primeiro, porque a gente não tinha 4x1. A gente sabe que é uma equipe que vem em uma crescente dentro do campeonato, mas a gente está bem preparado basicamente e bem tecnicamente. Qual o segredo para quatro partidas sem tomar gols? O segredo é marcar, ajudar o companheiro, quando o companheiro errar, incentivar e correr por ele. Assim a gente se torna um todo. Rafael, convida o torcedor do Campinense para comparecer em bom número nesta quarta. A gente espera que, como vai ser na quarta de feira de cinza, muitas pessoas estão no carnaval, mas a gente espera que o torcedor da gente compareça em bom número para incentivar a gente, acho que ele é o décimo segundo jogador, ajudar a nossa equipe. Obrigado pela participação do TV Esporte. Obrigado.